As operações policiais em comunidades durante a pandemia estão na mira do Supremo Tribunal Federal. Vamos saber agora para quando foi marcado o julgamento que vai decidir se as operações podem ou não acontecer. Foi marcado para o dia 21 de maio, viu? E a ação, ela vai ser analisada pelos ministros do STF, pede que o governo estadual do Rio de Janeiro elabore um plano de redução da letalidade policial e que determine que em crimes com vítimas adolescentes haja uma prioridade na tramitação das investigações do Ministério Público. E como você disse, né, esse recurso foi levado ao plenário virtual justamente no dia em que uma operação no Jacarezinho, uma operação policial, zona norte do Rio, resultou na morte de 25 pessoas. A expectativa é que esse julgamento seja finalizado no dia 28 de maio.